Hoje, fui contratado para ler um texto do Eça de Queiroz, em que ele já dizia há 140 anos. Estamos perdidos há muito tempo. Pois dizia aquelas coisas todas que hoje são repetidas pelas medidas do regime. Fingem que não são de cá e nunca foram governantes, deputados, construtores públicos. Vieram só fazer o número de trágico económico para a televisão, veram o Benfica e assistir ao café com o senhor. Da incrível. Se é se inscrever nos salões de Paris ou Londres, as medidas têm a lata de preparar a oratória ao espelho, enquanto saboreiam um coquetelho exótico que devia ser de merda com gelo. Apesar de paidosos, não passam datores medíocres, com a lenca-leca do costume. Gasta-se mais do que se tem, não se produz, desperdiza-se dinheiro na saúde, educação, etc. Acham-se tão geniais que até sentem que as suas reformas milionárias, que chegam a ser 50 vezes superiores às reformas mínimas dos portugueses, são mais conhecidas. Foi por tudo isso que reagei a encontrar-me e não estou a ler o texto do ETA. Também era genial. Pior dos meninos são os palermos que são capazes de culpar o Afonso Henriquez e até o Camões da nossa descoordenação. Mas têm de apontar o dedo aos ministros que nos andam a enganar e a roubar os últimos 25 anos, deixando o país neste lindo Estado sem que nenhum deles tenha ficado a perder com o negócio. Os ministros de Cavaco, então, são dos maiores especialistas portugueses em Vigariço. Por isso é que continuam a ser muito requisitados. Mas a pela Hérvice não se fica pela equipe. São capazes de fazer velhas àquele senhor francês, pengudo, que usa sapatos de tacão alto, porque ainda não lhe disseram que não é isso que faz os homens grandes. E à senhora louro-alemã, só aqui para a gente, ninguém nos ouve, deve ter o desgosto de não ter nascido como a vilinha. Em suma, adoram fazer referências aos nossos falsos amigos, que não passam de cobradores de fraco, com aulas da marca ETA. O ETA acabava o texto assim. Diz-se por toda a parte que o país está perdido. Perdidos estão eles, que ainda não perceberam que só temos uma saída para a crise. Sermos criativos, ou pelo menos tentar, é essa também a razão deste Café Conceito. Estou incrível que até me fizeram aqui a falar. Obrigado.